Bom dia, está começando o programa Viva Bem, muito obrigada pela sua companhia. E em razão das frequentes chuvas que tivemos, mudanças climáticas, um dia muito frio, um dia muito quente, resolvemos fazer um programa sobre este tema e convidamos um especialista, ele é geógrafo, estou falando de Sergei Alex de Araújo, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Sergei? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Eu que agradeço. Sergei, a gente enfrenta constantemente agora, de uns anos para cá, essas mudanças climáticas muito repentinas. Um dia, de repente, parece um verão de janeiro, 40 graus, e no outro dia um frio absurdo de julho. O que está acontecendo com o nosso planeta? Essa é uma pergunta boa. Muita gente, hoje em dia, com qualquer coisa que aconteça um pouco mais drástica no clima, já faz uma inferência ser mudanças climáticas globais. Nem tudo que acontece no clima, mesmo com essas coisas muitas vezes muito loucas, que o pessoal diz, ah, mas engraçado isso, é sobre o clima. A gente tem que pensar a primeira coisa, clima muda e sempre mudará. Se a gente for olhar a história da humanidade, ele já mudou várias vezes. Por exemplo, como é que a gente chegou, por exemplo, na Groenlanda e chegou o pessoal lá, ah, se hoje tu chega tem onda de 6 metros. Naquela época o clima era mais suscetível, mais tranquilo que você conseguia chegar aí. Então o clima sempre muda. Outra coisa que quem mora na região sul e na região sudeste, ou seja, no centro-sul do país, o que acontece, nós estamos numa fase, numa zona de transição, ou seja, onde entra muitos sistemas frontais, ou seja, muitas frentes frias, tanto no inverno, outono, primavera, como no verão. Então você tem essa consequência de ter essas tendências, às vezes, de chover muito, fazer frio no verão. Se a gente for pegar Itajaí, por exemplo, nós temos temperatura de 12 graus de mínima em fevereiro. Fevereiro é verão. Mas por quê? Justamente porque nós estamos muito próximos do sul e entra frentes frias. A mesma coisa, se a gente pegar agosto, nós temos temperaturas máximas de 38 graus em agosto. Ah, mas é inverno. É, é um inverno, mas acontece isso. Então não é todo dia, mas está registrado. Então tem muita coisa que acontece que não é, não dá para dizer que mudou as climáticas para baixo. Faz parte do clima da região sul e do sudeste. Perfeito. Agora, quando as pessoas falam, ah, mas isso é de um tempo para cá, no inverno de 1950 e tanto, era inverno toda a vida. E quando mudava, a gente tinha, as pessoas costumam dizer agora, Sergê, que tínhamos as estações mais estabelecidas. Mas isso é mito ou é porque agora as pessoas estão estudando mais a respeito, estão procurando, as causas ambientais entram junto, né, essa preocupação com aquecimento global, com o efeito estufa, e acaba gerando esse mito todo. É por aí? É, não vou dizer que seja um mito, mas são lembranças de outrora da gente. Mas nós temos uma memória muito curta para meteorologia. Eu até acho muito engraçado, quando vocês vão entrevistar fora, Ah, deve ter uma senhora, às vezes tem já uma certa idade, um bem mais velho do que eu, e olha que eu já sou velhinho. Chega lá e diz, ah, mas nunca fez tanto frio, me lembro que não era assim. Aí você vai registrar, por exemplo, vou dar um exemplo. Em Itajaí, às vezes você pergunta, o pessoal não lembra que deu temperatura negativa em Itajaí. Já em agosto de 91 nós tivemos menos 0,5, ou seja, temperaturas abaixo de zero em Itajaí. Nós já tivemos na década de 40 uma temperatura de menos 2,5 graus Celsius, em Camboriú, que tem uma estação meteorológica lá no Colégio Agrícola, bem na entradinha de Camboriú, 2 graus negativos. Quer dizer, são temperaturas de São Joaquim, da Serra, mas o pessoal não lembra. Então, está lá registrado. Na realidade é que a gente tem uma memória muito curta para isso. E há uma flutuação natural do clima. Às vezes, realmente, a gente tem invernos que são muito problemáticos, ou verões muito problemáticos, por quê? Às vezes nós temos El Ninho, às vezes nós temos Laninha, às vezes nós temos neutralidade. Por exemplo, o pessoal quando fala, ah, El Ninho, como agora muita gente pergunta para mim, ah, El Ninho, estamos? Já estamos entrando e é o Ninho. Então, o pessoal já fica com medo de enchente. Mas, se a gente fosse olhar a nossa enchente de Itajaí, as duas últimas, a 2008, que foi muito traumática, e a 2011 já não tão traumática, o que aconteceu? Foi duas enchentes que ocorreram em Laninha. E não é o Ninho tradicional. Então, há uma flutuação natural no clima. E isso que a pessoa a gente não lembra. E é tudo que, ah, mas por que antigamente? Antigamente também tem um detalhe. Hoje nós temos uma vida mais atribulada, uma vida mais corrida. Por exemplo, antigamente você andava muito mais a pé de hoje. Pronto, se você olhar antigamente, não tinha tanta gente que morria de coração, porque você tinha que se jogar muito, você não tinha carro. Carro, só quem tinha muito dinheiro para ter. Então, você sentia melhor o clima. Hoje a gente é capaz de sair do apartamento, que você já não consegue nem sentir o clima. Você entra dentro do seu carro, sai, chega no seu serviço, fica dentro do ar-condicionado, sai e volta. Não tem como perceber isso. Verdade. Então, também há uma mudança de comportamento do ser humano. A gente está muito mais antenado em outras coisas e muito menos antenado em outras. Verdade. Agora, a poluição em si, ela tem algum fator que desencadeia a mudança climática ou não? Não tem, tem sim. Então, vamos colocar. Mudanças climáticas, o que é? A gente seria hoje, vamos dizer, muita gente fala, é o efeito estufa. Aí a gente tem que começar primeiro pelo primeiro padrão. Tem o efeito estufa natural. Se não tivesse efeito estufa natural, não tinha vida na Terra. O efeito estufa, ele mantém a nossa temperatura mais ou menos em 13, 14, 15 graus a média do planeta. Isso é uma temperatura que deu de fazer evolução. Ou seja, ter árvore, ter gente como nós, que falamos, pensamos, que são altamente complexos. Se não tivesse isso, nós tínhamos só seres unicelulares. Ou seja, não pensa, não faz nada, porque não teria condições de ter uma temperatura de amanhã cedo de menos 60 e chegar ao meio-dia e ter uma temperatura de mais 60. São pouquíssimos os organismos que conseguem sobreviver a isso. E eu digo até para o ser humano. Por exemplo, eu sou o professor da Univari, às vezes vem alunos da Bahia, que ficam o primeiro ano, um ano e meio, chegando em Itajaí, ficam resfriados o ano inteiro. Porque eles não estão acostumados com uma amplitude térmica. Por exemplo, às vezes eu tenho uma temperatura aqui de 18 de manhã e chega à tarde 30, daqui 12, 15, 16 graus durante o dia. Então, esse é o primeiro momento. O nosso efeito estufa antropogênica, que é a principal viés que a ciência hoje ataca, dizendo que é o que está causando, que vai causar os efeitos de mudanças climáticas globais, ou só aquecimento global, é o aumento desse efeito. E se dá por dois motivos. Primeiro, pelo uso do homem. Carro. Então, a gente está lá com o petróleo, a gente está botando a gasolina, está fazendo o quê? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, enxofre, óxido de nitroso, que a gente pensa, ah, mas a agricultura, o Brasil também contribui com o óxido de nitroso, que é o que está dentro dos fertilizadores. Não nos fertilizadores, os venenos que são colocados na agricultura. Quando entra em ação com a água, ele sobe, ele faz muito mal à atmosfera, ele gera mais calor. Além disso, as indústrias. Por exemplo, quem é de São Paulo. Aqui a gente já teve, em Santa Catarina, nós tínhamos indústrias carboquímicas catarinenses, que era no sul do estado. Jogava tanto aerosóis, que são partículas, resquícios de produtos químicos, de carvão, que quando chovia, vinha aquela chuva ácida, que, por exemplo, tem em São Paulo, no Cubatão, ou mesmo na cidade de São Paulo, que é grande, que você fica passando mal. Então, esses particulados, esse aumento de metano, de óxido de carbono, de óxido nitroso, é o que está fazendo aquecer. Uma coisa é certa. Então, a gente tem que também olhar outra situação. Temos duas variáveis, vamos assim, dois times. É quase que está virando time de futebol e um partido político. É, está chegando esse ponto. Nós temos um que se chama alarmistas, que seria o que seria, ah, não, não vai acabar porque vai aquecer, sua fonte vai pegar fogo. E temos outros, que são os céticos, que aquilo, não, não está aquecendo, não vai acontecer nada, isso é normal, mas não é nem 8, nem 80. Na realidade, a gente vê, se pegar os estudos e olhar os dados de satélite, de estações meteorológicas, a gente está vendo que realmente está havendo um aquecimento. Não tão forte como vem apregoando o IPCC, que é o painel interviguramental de mudanças climáticas, que é ligado ao ONU. E o Brasil faz parte do que o Brasil faz parte da ONU. Eles estão dizendo que é aquecer mais rápido. Não está aquecendo tão rápido assim. Mas está aquecendo. Então, esse aquecimento já é um subproduto, parte dele é um subproduto do ser humano. Outro não, que é natural. Se a gente tiver emissões de sol mais fortes, vai alterar. Se a gente alterar, composições que não é para o Brasil, também altera. Então, são esses dois nichos que estão nessa situação de mudanças climáticas globais. Perfeito. Agora, com tudo isso que você mencionou, com toda essa evolução da humanidade, o crescimento das indústrias, enfim, é possível barrar ou realmente daqui a alguns anos teremos efeitos catastróficos em função disso? Os modelos indicam, o IPC agora saiu uma agora, estão acabando de tabular os dados, o mais do mesmo. Então, são poucas certezas e muitas incertezas. O meu problema maior, que eu coloco, inclusive coloco meus alunos, o problema maior é um, a economia. Ah, mas vai, vai, mas quem é que vai querer mexer no bolso? Eu digo assim, qual é o único jeito da gente, assim, alguns falam, ah, nós temos desenvolvimento sustentável, podemos fazer uma produção sustentada, mas qualquer produção é impactante. A gente pode reduzir um carro, que, pá, em vez de fazer 12, que é um político, faça 20. Opa, a gente diminuiu. Ah, vamos usar carros híbridos. Opa, maravilha, a gente diminuiu. Vamos usar, de repente, em vez de ônibus, que polui bastante, caminhão, que polui bastante, o Brasil tem bastante disso, vamos usar caminhão elétrico, ônibus elétrico, vamos usar trem, que não tem no Brasil. Maravilha, tá, maravilha. Mas, no sentido, o nosso problema maior é o nosso modo de produção. Ou seja, a gente, se olhar o planeta inteiro, mesmo pegando a China, que é do lado capitalista na produção, mas comunista como governo, podemos pegar até Cuba, todo ser humano ele quer consumir. E só tem um jeito de você parar isso, você diminuir a produção, diminuir o consumo. Mas como é que você vai dizer para alguém que nunca consumiu, dizer que não pode consumir, porque você vai ter que pagar a dívida daquele que já consumiu e deixou agora? É uma equação altamente complicada. E, ao mesmo tempo, você vai mexer numa coisa pior, que é mexer no bolso das pessoas. Você vai ter que diminuir a indústria, você vai ter que diminuir os serviços e assim por diante, e ninguém quer fazer isso. Por que desemprego? Nós não estamos mais na colete, na caça. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, tem uma produção como tu, repórter, ah, mas o repórter, olha, está trabalhando, está o quê? Um trabalho intelectual. Antigamente não se pensava nisso. Não, você vai para a agricultura, você vai para a fazenda, você vai para a indústria. Não, hoje é um trabalho intelectual. É parte da nossa vida? É. Mas como é que você não pode? Mas não pode entrevistar? Ah, então, quer dizer, você vai diminuindo a economia. O grande impasse de tudo isso realmente é o impacto na economia. Até as soluções, na realidade, eu digo que o capital é muito interessante, que ele se reinventa. Por exemplo, hoje nós temos o sequestro do carbono. Eu fico dando dois exemplos. A Europa diz que vai reduzir. A gente se pegar aqui outro, que é o protocolo que outro, dizer que tinha que ser reduzido 5%, aí teve 2013, 20%. Então, tem que reduzir. Não conseguimos reduzir. A gente vem aqui no Brasil, compramos uma área, plantamos árvore e estamos... Não conseguimos reduzir lá, mas então a gente está plantando aqui, minha árvore está consumindo mais, tirando mais o monóxido, o dióxido, para fazer essas compensações. São situações que não são as melhores, mas são o pessoal também para uma reinvenção do capital para girar o dinheiro. Perfeito. Bom, o assunto é bem complexo, a gente vai continuar conversando. Vou fazer um rápido intervalo, você que nos acompanha, não saiba aí, que a gente volta já já. Estamos de volta conversando com o geógrafo Sergê Alex de Araújo sobre as mudanças climáticas. O assunto é bem complexo, ele já explicou bastante, já deu para solucionar muitas dúvidas aqui, Sergê. Mas o que fica, eu acho, na cabeça de cada cidadão é o que podemos fazer, o que cada um, né? Porque a gente sempre fala das indústrias, você mencionou a questão da sustentabilidade, enfim, do problema econômico, que é o grande foco dessa história toda. Mas o que cada cidadão pode fazer?